E aí, olha só, começou a história, pra retomar, né, vocês estavam vendo outro vídeo, que eu comecei a trabalhar de ajudante geral, e eu não sabia nem o que era ajudante, eu achava que ajudante geral era uma opção a mais, e de novo, tô eu lá com a carriola na fábrica, né, mas não era aquilo, cara, que eu queria fazer, só que nesse período eu vim trabalhar, imagina, cara, com o cara que eu quis conhecer a vida inteira, que era o meu pai, nós trabalhávamos juntos, na mesma empresa, então a gente almoçava junto, existia um distanciamento no primeiro momento, que foi um pouco difícil, mas depois foi se acostumando, até que um dia, cara, foi muito engraçado, eu vi o meu pai olhando pra mão dele e olhando pra minha, e olha só, cara, se tivesse que nascer um ser humano parecido com o meu pai, fui eu, a mão, o pé, hoje o corpo, o jeitão, era igualzinho, então acho que ele tava em algum momento pensando sobre tudo, não sei o que era, mas foi muito interessante, pra passar a passagem nessa fábrica. E daí surgiu um problema no coração, eu tive que operar com 17 anos, eu operei do coração, e daí tem um monte de história que vai ficar pra um outro dia de chuva, pra gente contar dessa aí, mas vamos continuar nessa linha. Quando eu operei, essa empresa, ela veio, fechou, não voltou mais a trabalhar, eu fiquei um período desempregado, muito difícil, trabalhei vendendo no bar com a minha tia, ajudando, e quase eu ia embora, e um amigo meu arrumou uma oportunidade numa outra empresa, como operador de máquina, prensista, e eu aprendi, trabalhei lá por três anos, fui muito grato, e lá renasceu algo dentro de mim, que foi interessante. E o que que renasceu? A venda, porque eu namorava uma menina, e a mãe dela fazia coxinha, bolinho de queijo, essas coisas todas, cara, eu amava vender aquele negócio, eu amava vender, eu vendia pra todos os funcionários, pra todos os colegas, pro gerente, diretor, pra todo mundo eu vendia aquilo, e eu tinha um prazer vender e fazer as encomendas, pegar lá com ela e entregar pra galera. Então, reacendeu aquela velha chama, aquela velha vontade de vendas, que lá atrás eu comecei vendendo coentro, depois vender banana e essas coisas todas. Olha que coisa interessante, né? Foi, pra mim foi, foi muito marcante esse momento de reviver essas vendas. E eu fiquei com a dúvida aqui, se no vídeo passado eu falei que eu fui, eu fiz uma transição da carriola e eu fui vender banana no Rio Grande do Norte com meu tio. Eu não falei. Então, eu vou retomar aqui, porque pela memória, lembrando agora, então antes desse ponto, para aqui, vamos voltar aqui, no Rio Grande do Norte, o meu tio, quando eu trabalhava lá cortando a banana, me deu uma nova oportunidade pra ir pra feira com ele vender banana, e eu fui pro Rio Grande do Norte. Eu lembro que o meu tio montou um banco de banana com as bananas menores. Gente, que delícia! Por quê? Você tem que trabalhar no sol, você tem que trabalhar carpindo, cortando capim, limpando merda de vaca, e daí olha que oportunidade que nasceu, uma oportunidade de vender banana. Falar com as pessoas, entregar pras pessoas algo que era pra matar a fome, a necessidade daquele pessoal na feira. E eu tive essa oportunidade de entregar uma solução pras pessoas maravilhosa, extraordinária. E o que que aconteceu? Eu peguei as bananas, fazia montinho, como se fosse duas dúzias, uma dúzia, e vendia, somava aquele valor e vendia rapidamente. Então ali criou-se uma estratégia de venda, mesmo que eu não tinha muito conhecimento, mas criou uma estratégia de venda. E o meu tio viu que eu tava indo muito bem com isso aí, ele trouxe abacaxi, sabão de barra, açúcar, comprava uma saca de açúcar, a gente pesava na balança, e eu ia vender com a carriola na rua. Então eu mudei de carriola. Aquela carriola que eu carregava cheia de merda de vaca, agora eu estava vendendo abacaxi, vendendo fruta. Então imagina, ter que trabalhar na roça, ter que trabalhar no sol com tudo isso e ter que vender. Que profissão maravilhosa. Aí foi onde eu me apaixonei por vendas. Então voltando, relembrando desse tempo, então trabalhando mesmo, eu trabalhando de operador de máquina, aqui em São Paulo já, o que é que eu fazia? Eu vendia coxinha, salgadinho, essas coisas todas, e eu amava. Mas até que um dia eu saí de férias e fui buscar uma outra oportunidade, fui pra outra empresa e continuei nesse ramo. Mas eu não me sentia bem, cara. Não era o que eu queria. Eu não queria ser operador de máquina. Eu tenho várias queimaduras, tenho a carteira lá como prensista, ah, prensista, não sei o que. Eu sempre fui um cara esforçado, mas não era isso que eu queria. Aí fui trabalhar, trabalhava 12 horas, das 6 da noite, das 18 às 6 da manhã, todos os dias, 12 horas, numa empresa. E veio uma crise maravilhosa, uma crise... sempre vai ter uma crise, em qualquer área, em qualquer condição. Então, eu já tinha vivido algumas crises, a minha vida era uma grande crise, né? Mas eu vivi uma crise aqui em São Paulo, sozinho. Eu já morava nessa época, não mais com a minha tia, eu já tinha morado em pensão, eu já tinha morado sozinho e eu tava morando em Diadema, Piraporinha, especificamente numa casa de aluguel. Tinha aluguel pra pagar, tinha que comprar comida e na reunião lá, o pessoal falou, ah, cortaram nessa crise, cortaram o salário em 25%, depois cortaram 50% e teve uma... meio que uma greve do pessoal. Aí o pessoal foi e vamos fazer uma reunião com a empresa. Na reunião, quem foi o único cara que tomou a decisão de sair? Fui eu, levantei a mão, falei o que eu queria e fui mandado embora. E daí eu descobri que quando eu fui mandado embora, que eu não tinha como pagar aluguel, como comer, como sobreviver, morando sozinho em São Paulo. E eu namorava uma menina, na época, e ela disse assim, pô, você fala pra caramba, igual agora, vai vender sapato. Gente, eu não aguentava mais comer achocolatado e bolacha de chocolate, no café, no almoço, na janta, era o que eu tinha pra comer. E eu tinha vergonha de voltar pra Paraíba sem ter a oportunidade de ter vencido. Eu tinha vergonha dos amigos, da minha mãe, de todo mundo, porque minha mãe depositou, abri mão de ter o filho do lado pra tentar uma vida na cidade grande. Então eu tinha vergonha de voltar sem ter vencido. E daí, cara, eu comprei um jornal, Diário do Grande ABC, no domingo. E no jornal, quando eu abri, tava assim, empresa em expansão, admite pessoas com vontade de vencer, que tenha uma chance pra essa pessoa vencer. Eu falei, você tá falando comigo, eu nem sabia o que era. E eu tinha ficado, eu acho que foi depressão, por uma semana, mais ou menos. Eu não queria sair de casa, eu não queria comer, eu não queria falar com ninguém. Eu tava vivendo esse momento, assim, terrível. Aí eu fui, levantei na segunda-feira, coloquei uma roupa e fui. Fui pra São Bernardo do Campo, na Luca Nogueira Gacês. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Quando eu cheguei lá, era o Cláudio, um português. Ele trabalhava com importação de sabonete líquido de eva doce, livros que tocava musguinha, escova massageadora. Eram esses produtos. E tinha uma fila imensa de gente buscando uma oportunidade e todo mundo saia sorrindo, todo mundo saia sorrindo daquela reunião. Eu lembro como se fosse hoje. Chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu todo sorridente. Cheguei lá. Olá. Ele, ora, pois, tudo bem? Era um português. Eu, tudo bem. Eu vim pra vaga de emprego. Ele falou, que vaga de emprego? Falei que tava no jornal. Ele falou, não. Não tinha isso no jornal. No jornal tava assim. Empresa admite pessoas que tem, que querem uma chance pra vencer. E eu falei, tá bom. E qual é o salário? Ele falou, não tem salário. Aí eu falei, e ajuda de custo? Também não tem. Vale de transporte? Também não tem. Gente, você não tinha salário, não tinha carteira assinada, não tinha vale de transporte, não tinha ajuda de custo. O que que tinha? Eu perguntei pra ele. Mas o que que tem? Ele falou, uma chance pra vencer. E daí, eu não entendi porque que todo mundo saiu sorrindo daquela reunião e se o que tinha que... Lá não tinha emprego, não tinha nada. Gente, que coisa extraordinária. Mas essa é uma história pro próximo Broco que eu vou contar pra vocês. Já, já. Me aguarde. E aí, já. Me aguarde. E aí, já. Me aguarde. E aí, já. Me aguarde. Obrigado.